Eu não comecei gritando tão alto porque eu tô na casa da avó... Da avó da Luísa? Por que que é a avó da sua avó? Ela tá doidão agora, né? Eu não gritei tão alto porque eu tô na casa da Luísa E a mãe dela e a avó dela tá aqui na sala Vão achar que eu sou retardado, né? Vão falar, nossa, o namorado da minha filha é doido Tá gritando no quarto que nem um retardado Só me sabe o que tá falando aqui, é o Joãozinho Trazendo mais um vídeo pra vocês, moleque Então, ó, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito, vai aí embaixo, se inscreve no canal E eu quero ver todo mundo deixando o like Se você deixar o like nesse vídeo, você vai passar de ano direto Então, se você quiser passar de ano direto, deixa o like no vídeo Gente, olha esse ursinho, que coisa linda Oi, gente, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Mano, eu vim aqui pra Santos hoje Fiz uma viagem de 3 horas e meia pra ver a Luísa É uma hora, às vezes 50 minutos Não, 50 minutos, mano, mentira Ela sempre fala, não, é 50 minutos Eu nunca fiz em 50 minutos Eu já fiz em 50 minutos Mentirosa, Luísa Eu já fiz Mano, mentindo pra vocês Ficou até em silêncio Mentindo, mentindo Gente, a gente tá aqui sem fazer nada A gente vai lá na jacuzzi agora Porque eu quero fazer xixi Eu parei de fazer xixi na privada Agora eu só faço xixi em jacuzzi, entendeu? Não é, gente Tipo, se eu vou numa casa que não tem jacuzzi Eu não mijo Eu fico segurando até eu achar uma jacuzzi pra fazer xixi Leocodinho, o que a gente quer fazer? Eu quero fazer um super robô Robotop O irmão da Luísa gosta mais de mim do que ela Luísa, não gosta de mim Você gosta mais de mim ou do Joãozinho? De quem, Leocodinho, você gosta mais? Mais de mim Não, mais de mim Leocodinho, a gente vai fazer um super robô top Você gosta mais de quem? De mim ou da Luísa? Do Joãozinho Do Joãozinho Amor, não dá, amor Ele me ama Eu nunca mais vou brincar de hot dog Não, amor Você tá roubando Não vale É uma brincadeira nova A Luísa é parente Leocodinho, a gente brinca de hot dog e de super robô, tá? Tá Vê aí, amor, tchau Por quê? Por que eu falei Não, a Luísa falou assim Você esqueceu a sua toalha Vai pegar a minha toalha Eu falei, você vai pegar as duas Ó, a Luísa falou assim Você esqueceu a sua toalha, né, João? Falei, tá bom, seja por isso Vou lá pegar a minha toalha Não vai me enxugar com essa Eu não sei nem aí Amor, não Óbvio que não Vem Amor, eu tô frio, uma das sete Vamos fazer aquela foto de Tumblr Não, vamos fazer a minha foto de casadas Vamos? Vamos Gente, a gente tá indo na jacuzzi Depois a gente vai fazer um imitando fotos de casais A gente vai pedir lá no meu Instagram Casais Vocês falam tipo Ah, imita a foto de tal casal Gente, copia Fechou? Umas três fotos Uuuh, vai pegar uma foto, imagina É, eu não sei Eu sei que a gente vai na jacuzzi Eu vou me secar e vou subir Enquanto você vai ficar aí no frio Porque Ai, eu vou me secar Você não vai usar essa toalha, Luísa Meu Deus, o prédio da Luísa parece um labirinto Sério Não, olha isso aqui Só pra vocês entenderem A gente vem de lá Aí tem pra lá Aí tem pra cá Aí tem uma saída secreta Tô achando que você quer me sequestrar Entra aqui Aí a jacuzzi tem 32 pessoas Tem alguém no jacuzzi Não tem ninguém no jacuzzi Mas liga essa luz, tá muito escuro Mano, tá muito escuro Quase que eu tomei um rola aqui, amor Amor, quase que eu caí A câmera caiu dentro da jacuzzi também agora Gente, a luz do calma Não tira ele, não sensualiza Ai, tu fico Ela falou, mano, é muito quente Nem coloca o pé Nem coloca o pé Coloquei o pé Não é muito quente, não Mas da vez que eu fui eu tava fritando Juro, eu tava quase... Não, eu juro Ela falou assim, João João, não coloca o pé Porque vai queimar seu pé Vai ferver, é mais quente que o sol Coloca Ai, ai Gente Eu marco Mas é quente, sim, sabe? Mas é quente Mano, não vai dar pra filmar direitinho pra vocês Porque é escuro demais aqui Só que eu vou me molhar Vou molhar a única cueca que eu trouxe, amor Trouxe É mentira, eu trouxe mais cueca Eu trouxe duas Não é mentira, gente, eu trouxe mais cuecas O quê? Cueca? Mano, eu não vou pagar Mano, é caro uma cueca É 40 reais uma cueca Eu não vou pagar Vai, amor Você vai molhar o cabelo? Não Então seria uma pena se eu molhasse seu cabelo, né? Amor, não faz isso Eu tenho que eu vou molhar o meu cabelo Dá um beijinho Você toma hoje à noite amanhã Mano, é sério, gente Daqui a pouco eu filmo pra vocês Porque tá muito escuro isso aqui Eu tô com medo da câmera cair Tchau, beijo Gente, a gente tá aqui faz muito tempo já Mentira, faz o quê? Uns 15 minutos? Ah, mano, apagou a luz com a câmera ligada Eu juro Eu juro, eu juro A câmera tava ligada Eu acho que pegou Mano, a luz já tava aqui E aquela luz fica Foi Apagou mais Apagou mais e a câmera tá ligada Sério, eu não tô brincando agora, gente Apagou mais? Aham Mano, eu juro Caralho, eu tô com medo da porra Não para Aquela luz, ela fica assim Daquele jeito Aí ela acendeu do nada E passou alguém correndo Tipo um burro nas três janelas Tipo, tchum Muito rápido Aí a luz já tá desesperada aqui Aí eu comecei a zoar Falei, vou ligar a câmera Porque sempre em filme de terror Alguém grava e tal Mano, a câmera não tá focando E não tá nesse modo Sei lá, eu tô com medo Mano, e olha o lugar que a gente tá Ali é escuro Aqui é escuro Só tem a banheira Pra lá tem uma salinha Que é tipo a sauna E eu tô com um choque Você tá com medo, né? Ela tá chorando, mas é sério Amor, quem que é aquele cara ali? Fala, João! Eu não teve graça Ai, eu tô rindo aqui, zoando Mas eu tô em choque também Eu tô tipo... Ai, sério Ai, aquela luz apagou com vocês Não quero saber Ai, vai te falar Tô com medo de desligar a câmera agora Gente, é sério Tô com medo Mas é que aqui tá muito gostosinho Tô muito quentinho Aonde que eu vou acender a luz? Eu não sei Eu não vou acender a luz, amor Porque aí eu acendo a luz Aí ela apaga sozinha E aí é pior, né? Não, acende Não, calma Gente, eu vou desligar aqui Qualquer coisa eu volto pra vocês Tchau Mas eu tô com medo Você tá com medo? Tô Tchau Mano, a Luiza não para de chorar aqui Porque ela viu a legenda da foto da Nando Que é muito fofa E ela começa a chorar do nada Ô, Nicola Mano, você tá chorando sério Tô, amor Eu tava falando que eu vou pra Portugal também Eu tinha que te contar Você vai pra Portugal? Ficar pra sempre? Vai me deixar aqui? Vou morar lá Você vai me deixar aqui, amor? Aham Nossa, amor É sério? Ai, vida É mentira, tá, gente? Não, amor Você beijou meu dente Não, calma aí, ó Calma Deixa eu falar uma coisa A gente... Tem um cisco dentro do meu olho Tem um cisco Tá sobrando? Não, não tem cisco Eu queria dar uma formação pro pessoal do vídeo Que tá perdido aqui, entendendo nada Posso? Posso A gente vai pedir agora no Instagram, tá? Casais Pra gente imitar a foto Tumblr Isso Então a gente vai pegar três fotos Tumblr De algum casal Que vocês mais pedirem E a gente vai imitar, tá bom? É isso Esse vai ser o vídeo Então peça uma e dois Vamos ver esse vídeo só depois Meu Deus, sai do canal, Luísa Sai dessa casa aqui que é sua Então é isso, rapaziada Eu vou pedir agora Exatamente agora Então se você não me segue lá no Instagram Você vai peidar Só que você é um vídeo, você sabe, né? Mano, a Luísa tá peidando muito Hoje o dia inteiro Ela não para de fazer Nossa, eu dei um peidinho Um peidinho que parecia um trator Até tremeu o espelho aqui do cara Rapaziada Eu e a Luísa A gente vai fazer um vídeo Joga aí, fala qual casal Que você quer que a gente imita as fotos Fechou? É nóis Então é isso, gente Aqui, ó Mando salve pro pessoal do canal Never heard Nossa, mas a gente vai fazer Never heard Mas você fez aqui no canal, amor Never heard Mano, é sério Eu coloquei a minha camisa Pra gente ir no shopping Aqui em cima da cama Ninguém liga Isso Nossa, Luísa Eu tô falando aqui Tô sem maquiagem Gente, eles só me filmam sem maquiagem Pra vocês Linda, linda, maravilhosa Mas cadê minha camisa? É sério, mano Minha camisa tá... Acho que é essa, hein, bom? Rapaziada, já passou algum tempo E o casal mais pedido Foi Natan e Vivi E John Vlogs e Emily Então daqui a pouco A gente vai ver qual que vai ser o mais pedido A gente vai fazer uma contagenzinha lá E vai ver se vai ser Natan, Vivi Ou John Vlogs e Emily Fechou, 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 fechou O meu coque de casquinha exatamente Outra coisa também, né O John Vlogs e a Amy Eles já terminaram, entendeu? Eles não namoram mais Mas eles já foram um casal Então por isso que tão pedindo muito E tem gente pedindo Luís, Maris e Viih Tube Tipo, Luís, Maris e a Viih Tube Já terminaram, ó 2005 eles terminaram, né? Ah, amor, por que você não fala comigo? Você não tá me amando hoje? Não Hein? Eu vou secar meu pé na sua Não Credo, acabei de postar a bunda Eu não dou pra ela Toma, trouxa Então tem várias pessoas pedindo Tipo, João Guilherme, Larissa Manoela Luís, Maris e Viih Tube Só que os mais pedidos foram John Vlogs e Emily Natan e Vivi Fechou, então vamos ver qual que a gente vai imitar ainda Galera, já é outro dia Porque a gente ia gravar ontem Giovana Giovana, você assusta de um minuto, meu Para de ser retardada mental Que grosso, velho Retragada mental O casal mais pedido foi John Vlogs e Emily, entendeu? Então a gente vai imitar as fotos Do John e da Emily Eu vou ser tipo, John Vlogs Ela vai ser tipo a Emily E essas duas vão ajudar a gente a gravar Eu sou o John Valdi e a Emily Eles pensam que eu não tenho coisa pra fazer E você tem o que pra fazer? Não tenho nada Então a gente selecionou três fotos As três fotos vão aparecer aqui Apareceu uma foto aqui Uma foto aqui E uma foto aqui A gente vai imitar essas três fotos Fechou? Rapaziada, a primeira foto que a gente vai imitar É essa foto que tá aparecendo aqui do lado pra vocês Gente, na primeira foto dá pra você perceber O que você tá fazendo? Eu tô me quedando, amor Ai Na primeira foto dá pra você perceber Que a Emily tá só com o top E a Luís já tá com o top aqui Tudo numa boa Para de mexer nas tetas O John tá de regata E eu não tenho regata Porque eu tô aqui na casa da Luís Então eu vou puxar a camisa aqui Pronto Tô de regata E ele também tá com um bonézinho preto Eu achei um boné preto na casa da Luís Aqui ó De quando ela era princesinha de abarreta Sabe? Andava de skate Tá, John? Pronto, gente Agora eu já tô com o look do John Ela tá com o look da Emily A gente vai mostrar as duas fotos pra vocês Prazer, Emily Tá bom, já era Que já era, John É Aí ó Não Sim, amor Ficou igualzinha Ficou igualzinha Eu nem sei onde tá a mão dela A gente nem viu direito Calma, tá longe as fotos Tá no seu ato essas fotos Por isso que eu te mandei Vem, vou fazer direito Já sei de alguma coisa Seja bem A mão do John não aparece Gente, por um detalhe de foto A gente vai refazer aqui Calma Isso, sua mão aqui dobrada Tal Só vai aparecer mais um bobo O peito de olhos esmagado Vai aparecer pouco seu ombro E eu aqui apertando meu nariz, tá? E eu que tiro a foto, caralho Ó, é, então vai Deixa eu botar regata aqui Que eu tô sem já Vai, vai Toma, toma, toma Caralho Ai, amor Tirou uma só Ficou horrível Ah, mas ficou muito ruim Mano, tá ficando muito ruim Sério, vai Mais uma Vai, aí, agora vai Tirar a cara dela direito Calma Tá, amor, vai Você que tira a foto Você é a Emily Vai Sou o John, vou botar regata Vai Amor, não pega tanto meu cabelo Eu pego a pouco de boné aqui Mas, amor, é longe a foto assim A foto é assim Deixa eu ver Tá bom, vai Ficou a melhor Até agora Gente, vai passar as duas fotos aí Uma da Emily, do John E a nossa aqui do lado Fechou? Não ficou tão boa Porque a Luísa não soube Me estar tão bem Tipo, que nem eu Que sou um verdadeiro ator E soube imitar muito perfeitamente Mas um dia você aprende, amor Confio em você Eu vou nunca mais gravar vídeo com o John A segunda foto que a gente vai imitar É essa foto que tá aparecendo aqui, ó Eles tão no espelho A Emily tá segurando Tá, o John tá de costas A gente vai imitar essa foto agora Gente, a segunda foto é no espelho Então a gente vai pegar o celular Quem tira a foto é a Emily, né A Emily tira a foto E o John fica segurando o bonézinho Na parte de trás, calma Amor, entende bem? Tira do... Tira do... Amor, por que você não olha a foto Pelo seu celular? Porque eu te mandei a foto Porque eu quero a foto que eu quiser Vai Se foder A gente conseguiu fazer a segunda foto Vai mostrar as duas aí na câmera agora pra vocês A foto minha e da Luiz A foto do John e da Emily Mano, a gente tá profissional agora já Em imitar foto de casal Meu Deus do céu A gente é muito bom nisso Rapaziada, a gente não consegue imitar todas as fotos perfeitamente Porque a gente não tem os looks, entendeu? Foi um vídeo pensado de última hora Como foi um vídeo pensado de última hora Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui bater 60 mil likes A gente traz a parte 2 mais elaborada, entendeu? A gente procura looks, essas coisas Porque, tipo, a Luiz não tá nada preparada Só eu tô preparado pra fazer esse vídeo Então é isso, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal Se bater 60... Cala a boca Se bater 60 mil likes A gente traz a parte 2 Porque a parte 2 vai ser uma coisa mais elaborada Não, 60 milhões de likes Nossa senhora É nóis, rapaziada Deb for Haters, bro Tchau Deb for Haters, bro Tchau, gente Tchau 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 Tchau